Olá queridos e queridas do Senhor, nós estamos aqui em Patinga, Minas Gerais, um lugar que a gente ama, um lugar que a gente tem amigos, queridos, e um desses, o nosso coração está aqui comigo hoje, para contar a história de vida dele, para contar a sua trajetória de vida. E como vocês que são nossos seguidores aqui no canal sabem, que o nosso conteúdo, os nossos vídeos, a nossa história está sempre pautada em testemunhos incríveis, de milagres, de transformação, e o Fabrício Campos é mais um desses grandes testemunhos que Deus tem feito. E hoje nós vamos ouvir a história de vida dele, ele vai contar para você como foi a sua trajetória na homossexualidade, e no final, gente, você vai ficar emocionado com o que Deus fez na vida desse casal maravilhoso. Fabrício Campos, nosso amigo, quero frisar aqui também, que quando ainda no mundo, no travestismo, ele conheceu o Flávio, ele e o Flávio eram amigos, lá no mundão, mas Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E para um grande propósito, Deus salvou a vida do Fabrício, salvou a vida do Flávio, e hoje eles são inspiração para muitos outros assim mudarem de vida. Fabrício Campos, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, Andréia, tudo bem? Glória a Deus. Meu querido, primeiro está aqui a Flávio, que é a sua esposa, a gente vai ouvir tudo, gente. Eu sei que vocês ficam ansiosos para saber, mas vamos com calma. Primeiro, eu gostaria, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria que você falasse como que foi a sua infância. Como que foi? Conta para nós. Então, Andréia, eu tive uma infância um pouco marcada, marcada pelo abuso, por violência. Eu fui criado dentro de um ar um pouco, um pouco tribulado, né? Diante das situações financeiras, a minha mãe não conhecia Jesus. Infelizmente, ela não soube lidar muito com muitas dificuldades. E nisso, eu ficava uma criança um pouco envolvida, muito de rua, com colegas. E nisso, rapidamente, eu me envolvi com alguns adolescentes maiores que eu. E acabei tendo alguns abusos, né? Fui aliciado por homens maiores que eu. E fui, acabei envolvendo nisso. E sem ter um, conhecer o caminho certo, Eu acreditei numa mentira que eu nasci para ser gay. E, rapidamente, eu fui para Belo Horizonte com 12 anos, saí da escola. E lá em Belo Horizonte, eu fiquei nas ruas durante três meses. Minha mãe sem saber onde eu estava. E eu conheci algumas travestis que ficavam na Afonso Pena. Elas me viram na Praça Sete e falaram que eu era um garoto bonito e que eu poderia ser uma travesti bonita. E começou a me ensinar e aplicar hormônio em mim. Então, rapidamente, com 12 anos, eu já comecei a ter... Doze anos. Doze anos. E minha mãe, desesperada, ao minha mãe descobrir que eu estava em BH, ela foi me buscar. Eu estava no Parque Municipal de Belo Horizonte. Ela me viu como travesti, já hormonizado. Ela ficou muito abalada, mas ali ela teve um impacto da minha carência por eu estar naquele estado, né? Ela falou que não apoiava eu ser daquele jeito, mas que eu era o filho dela e que ela queria que eu voltasse para dentro de casa, porque ela iria me amar, de qualquer forma. E ali, automaticamente, eu só fui indo, indo. Mas a minha infância foi marcada por muita violência. Violência e abuso. Isso. Você é tão jovem, ainda uma criança, ainda para a adolescência, né? Doze anos, tendo que ir vivendo, vivenciando tanta dificuldade, tanta realidade dura, que muitos, infelizmente, vivenciam. E nos dias atuais está cada vez mais, como dizer, comum esse tipo de situação, né? Exatamente. Durante a sua vida ali, como travesti nas ruas que você vivia, como é que era a sua vida ali naquele período ali? Como é que foi isso, viver esse tempo na sua vida? Foi muito marcante, igual eu disse para você. Foi muito novo, muito precoce, né? E quando eu entrei, com 13 anos, eu já logo fui para o Rio de Janeiro, fugir para o Rio de Janeiro, peguei 12 caronas, porque eu não viajava sozinho. Eu saí daqui de Patinga, peguei na BR 12 caronas, em tempo de morrer na estrada. E fui, cheguei lá e apanhei muito de polícia. Eu era extorquido por policiais, eu era, apanhei muito de travestis mais velhos, que queriam me roubar, me cafetizar, né? Então, e automaticamente eu já conheci o mundo das drogas, porque os clientes usavam muita droga, e queria acompanhar eles nas drogas. Eu conheci a cocaína, eu conheci o botismo, a bruxaria, eu desenvolvi no candomblé, quase raspei o santo. E foram 20 anos, Andréia, de muita dor, muito sofrimento. Eu tive um momento de glamour e um momento de decadência. Mas isso tudo porque quando minha mãe entendeu que ela só iria conseguir me ver transformada através de oração, ela pagou preço e Deus tinha uma promessa de me resgatar. E Satanás, sabendo disso, ele tentou ir com todas as armas para me matar. E, como eu te disse, eu ganhei muito dinheiro, tive uma aparência boa, mas é um meio de muita falsidade, muita exploração sexual. Você dificilmente tem alguém que te considera, né? E eu passei muitos momentos tristes. Como é que foi esse período seu em relação a agressões? Você sofreu agressões? Então. De violência mesmo nas ruas? Sim, sim. Como é que sobreviver a isso? Eu acho que é muito milagre. Sim, sim. Como é que foi isso? Sair de casa sem saber se você iria voltar vivo é muito, muito difícil, né? Porque é uma vida, é uma rotina de travesti, né? Que se prostitui. Lógico que hoje muitos vão ver e falar Ah, mas nem todo travesti se prostitui. Mas, infelizmente, a maioria. Porque na minha época, na década de 96, até 2002, 2005, Não tinha tanta oportunidade pra travesti hoje no mercado como tem hoje. Travestis que estudam, tem, né? Então, era tudo... Muitas vezes, clientes colocavam arma na cabeça e levavam bolsa e deixavam pelado. Policiais batiam. E também, no ano de 2005 pra cá, eu comecei a sofrer uma onda de muitos atentados contra a minha vida. Um, assim, bem próximo do outro, né? Eu fui furada de faca por cinco vezes por pessoas diferentes. Uma dessas vezes foram sete facadas. Eu fiquei estirado numa pista. Lá no Rio de Janeiro, próximo da Lapa, na Augusto Severo. E os mesmos colegas que bebiam e cheiravam cocaína comigo, Eles riram e debocharam por eu estar naquela situação. Porque o mundo me fez ser uma pessoa agressiva. Agressiva no sentido de me defender. Aí, muitos sentiam como uma pessoa brigona. Porque eu fui muito novo pra lá. E pra mim, sobreviver, eu tive que enfrentar muita coisa. Então, os novatos tinham um certo medo de mim. Mas eu nunca fui uma pessoa de fazer maldade, assim, com as pessoas. Mas, infelizmente, é um meio que tem muita covardia. E eu sofri essa agressão por pit boys, né? E foi muito, muito triste. Eu passei por prisões, né? Com meio confusão. Fiquei numa cela com 120 homens, com menos de 40 metros quadrados. E ali, eu ficava 6 horas em pé e de cocaína. Eu desmaiava 5 horas, porque eu tinha que pagar com o chefe da cela, pra eu desmaiar na jega deles, que fala que é a cama de cimento ou a rede que eles penduram. E 19, 18 horas eu ficava em pé e de cocado, porque eu não tinha como movimentar as pernas. Até eles me tirarem lá de dentro, porque o pessoal queria, né? Muitas vezes, me desrespeitasse. E também eu passei por situações de usar muita droga e ter pneumonia forte, ficar no isolamento, muitos achando que eu estava infectado com HIV e em estado final. E longe da família, longe de todas. Eu tossia o sangue na parede. E aí, eu só pedia a Deus que não deixasse eu morrer naquela situação. E também, eu assisti travesti sendo morto na minha frente, no Rio de Janeiro. E era pra mim ter morrido. E Deus livrou a arma, o homem apontou a arma na minha direção. E eu, na mesma hora, a mão dele virou. Ele me chamou pra chegar até perto do carro. Eu não fui, meu coração fechou. Eles deram a volta no quarteirão e desceram. Quando desceram, apontou a arma na minha direção. Tinha um outro colega que tinha menos de um ano que estava na rua. E eu já tinha quase 20. Na hora que eles apontaram na minha direção, a mão dele só virou. E deu três tiros nas costas dele, no peito. Depois, três nas costas. E eles voltaram pro carro. Eu corri. E eu me escondi debaixo de um táxi. Eles não me acharam. E acharam outro travesti entrando em uma van no Rio. Eles arrancaram ela pelo cabelo e deram três tiros na cabeça dela. Meu. Foi uma situação muito difícil em 2008. E foi a partir dali que eu já comecei a... Eu já estava querendo sair dessa vida. Mas foi uma onda de muitas violências, sabe? Muita tristeza, muita dor. Muita perda. Perdi muitos amigos assassinados. De overdose. Atropelado. Então é uma... E também algo muito, muito bom que aconteceu na sua vida foi que a sua mãe é cristã. E ela sempre estava orando, né? Exatamente. A gente sempre gosta de ressaltar aqui o poder da oração. Exatamente. Você que é mãe que está vendo esse vídeo, não desiste de se ver. Exatamente. A gente não ia orando, né? Exatamente. O Fabrício passou por tantas coisas assim difíceis. Pelo vale da sombra. Claro, porque aqui é porque a gente não vai mostrar, mas ele é todo percurado aqui, né? De facada, levou de tanta coisa. E Deus guardou a vida dele porque ele estava e está debaixo de uma promessa, né? Exatamente. Glória a Deus. E como que foi o seu choque de realidade de você falar, eu preciso sair dessa vida? Eu preciso mudar de vida. Como é que foi isso? Então, Andréia, depois que eu perdi tudo, eu vim embora do Rio só com a passagem. E eu vim pra Ipatinga, que fui pra casa dos meus pais, que eles sempre me acolheram, sempre me ajudaram, né? Todos os amigos me abandonaram. E mesmo assim eu caí no craque, porque eu, antes de ir embora, eu morei com uma travesti que ela era pai de santo. E ela me fez de escravo nessa época, porque eu estava me recuperando dessa pneumonia forte. Eu estava muito fragilizado e ela me levou pra casa dela, me fazia como escravo, sabe? E o dia que ela não quis que eu fosse fazer aviãozinho pra ela, de droga, que eu tinha medo de ser preso de novo, porque o oficial me disse que se eu fosse preso eu iria ficar. E então, ela me lançou, me bateu no meu rosto e lançou uma audição e falou pra mim que a minha casa ia ser a rua. E que um real seria muito pra mim. E infelizmente, ela segurou todos os meus álbuns de foto, minha assistidão de nascimento. E ela fez uma obra muito grande pra mim de magia e eu fiquei desse jeito. Eu cheguei na minha cidade querendo mudar de vida. Alguns cristãos tentaram se aproximar, mas eu estava ficando louco. Então, eu fiquei aqui nesse Patinga, nessa BR aqui que você tá vendo, dia e noite. Nesse parque, eu já passei aqui muitas vezes noiado, pedindo um real pra tomar cachaça. Tentando vender meu corpo, às vezes até por 20 reais, 10 reais, causar uma cara, morada de crack. E era muito humilhante, muito triste. Eu pedi a morte, eu rasguei meus pulsos várias vezes, querendo morrer. Porque era uma vida escravizada, muito humilhante. E nisso, algumas irmãs, o meu quadrado me ofereceu pra mim fazer algo pra mim ter um futuro. Porque eu já estava com 30 anos, né? Entrei com 13, já estava com 30. E ele falou que eu já não tinha mais idade pra estar nessa vida assim. E não ter nada na vida. E ele precisava ter uma segurança de uma profissão. E ele pagou um curso de cabeleireiro pra mim. E as minhas irmãs sempre me apoiaram em oração, nunca viraram as costas pra mim. Isso eu evitei mais ir na rua e comecei a dedicar mais a esse curso de cabeleireiro. E ele montou, e minhas irmãs me ajudaram a montar um pequeno salão. E através desse salão, Deus enviou a irmã pra fazer um cabelo comigo. E essa irmã sentiu de Deus e perguntou se eu servia ao Senhor. Eu sempre gostei de ouvir louvores, porque eu frequentava a igreja quando eu era criança, né? Eu ia na igreja com as minhas tias, eu gostava. Mas eu me sentia muito sujo por eu gostar de meninos, por eu sair com homens. E eu não entendi o amor de Deus. Eu achava que eu tinha que ser perfeito pra estar ali. Então eu acabava saindo. E nisso, meu padrasto montou esse salão. Ele me formei, ele pagou esse curso, minhas irmãs me ajudaram a montar esse salão. E através disso, essa irmã foi no meu salão. E ela perguntou se eu poderia levar o meu nome pra oração. E eu disse que sim. E ali, alguns irmãos do grupo da igreja Batida Xalão, aqui de Batinga, do Bairro Ideal, Pastor Wagner Bredes, a Rosa Aura, e alguns irmãos que ajudou. E eles me acolheram com amor. E ali começou o meu processo de cura interior, de libertação, de amor. E eu fiquei ainda com silicone durante um ano. E aí veio a cirurgia. E nisso, foi um processo até chegar aqui. Glória a Deus, que coisa linda. Aí foi aí que você, firmemente com o Senhor, caminhando com Jesus, Deus foi libertando, transformando. Eu sei que a história é longa, mas a gente tá com tanta vontade de passar pra Flávia pra conhecer a história de vocês. Então, como é que você conheceu essa bênção do Senhor? Como é que foi? Flávia, graças e paz, minha linda. Graças e paz. Boa tarde. Boa tarde. A gente não sabe que hora que você vai ver esse vídeo aí. Mas agora é boa tarde. É boa tarde aqui em Batida. Porque muitos irmãos moram fora do Brasil e assistem também os nossos vídeos, né? Mas, assim, como que é? Eu vou perguntar pra você primeiro. Depois eu quero que o Fabrício me fale também como que vocês se conheceram. Como que foi pra você conhecer o Fabrício? Como que vocês se conheceram? E, ouvindo a história de vida dele, como é que você recebeu isso? Então, eu congregava na Igreja Batista do bairro Bela Vista. E eu tive uma decepção muito grande com a liderança. E eu falava com o Senhor pra Ele guiar os meus passos até uma congregação que eu fosse sentir verdadeiramente a presença do Espírito Santo. Então, o Senhor nos direcionou pra visitar eu e minha mãe, pra visitar a Igreja Batista de Chalão do bairro Bom Retiro, também em Tatinga. E ali eu sentia a presença de Deus. O Espírito Santo me colocou no colo e me levou até dentro da casa do Senhor. E aí, no domingo seguinte, nós fomos novamente nessa igreja. Foi aonde o Fabrício foi ministrar e contar o que eu me engano. E ali fiquei, assim, mais de uma semana. Eu só lembrando o testemunho dEle, como que Deus é maravilhoso quando a gente dá espaço pro Senhor fazer a transformação. O Senhor transforma verdadeiramente a vida da pessoa. E eu vi o cuidado de Deus com a vida dEle. E fiquei encantada, com gratidão a Deus, sem conhecê-Lo pessoalmente. E perguntava ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer? Por que eu penso tanto nesse rapaz? Não tem nada a ver comigo. E Deus foi colocando amor no meu coração e falando comigo que ele tinha algo. Mas eu não conseguia entender. Então, comecei a conversar com o Fabrício pelo Facebook, pedindo algumas orientações de beleza, porque ele era cabeleireiro. Ele foi me dando algumas dicas de mechas e tudo. E aí a gente foi conversando, ele falando dos sonhos dele, eu falando dos meus. E entramos num propósito. E nós ficamos quatro meses de oração e jejum sem conhecer pessoalmente um ao outro. Aguardando o Senhor confirmar se o Senhor queria uma amizade ou se o Senhor tinha algo a mais. E em outubro de 2017, eu viajei pra Vitória com os meus pais. E eu fiz, quando a gente voltou, que eu fui conhecer o Fabrício pessoalmente, eu fiz um propósito com Deus. Só eu e Deus. Meu pai tinha um problema de saúde. E eu falei com o Senhor, Senhor, Se o meu pai internar hoje, o Senhor quer somente uma amizade entre eu e o Fabrício. Mas se o meu pai voltar pra casa, eu já sei que o Senhor tem um casamento pra nós. E nós saímos pra nos conhecer, conversar. E nesse meio tempo a minha mãe me liga, me falando que meu pai voltou pra casa. Então ali eu já entendi que o Senhor tinha algo além de amizade. Mas foi passando mais uma semana, eu fiz outra prova com Deus. E o Senhor me respondeu da mesma forma. Que era um relacionamento. E a gente começou a namorar. A minha mãe já conhecia a história de Fabrício, ela me apoiou, me ajudou em oração. E quando ele foi na minha casa pra conhecer o meu pai, ele foi muito sincero com relação às intenções dele, que ele não queria só namorar. Que seria um namoro rápido com o casamento. E assim Deus foi nos abençoando e foi preparando tudo. Hoje nós temos três anos de casados, pra honra e glória do Senhor. Que maravilha, né? Que amizade casado. Uma história linda. E você é mais uma corajosa, né? Claro, assim como eu também sou, né? Ô Andréia, eu falo assim, que às vezes as pessoas falam assim, ah, a pessoa tem que ter coragem. Olha só, gente. Às vezes, eu já escutei, ah, você tá com ele porque você ficou, é a carência. Não. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita no poder do Senhor pra mudar a vida da pessoa, o caráter e tudo, Deus coloca o coração da gente. E não é qualquer mulher. Deus prepara. Porque o Senhor ensina a mulher a amar uma pessoa que foi o que foi, porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento. O Senhor ensina a amar de uma forma pura, verdadeira. E Ele capacita. E eu falo assim, que a mulher, pra aceitar o que Deus tem na vida dela, ela não pode ter preconceito. O preconceito, ele tem que ser eliminado da vida da pessoa que tá querendo, que sente do Senhor. E eu nunca fui preconceituosa. Eu já tive amigas lésbicas, trabalharam comigo. Desde que me respeitassem, eu também respeitava elas e respeitava o espaço delas. Isso é importante. Então, assim, o preconceito. E existem, sim, mulheres. O Senhor constituiu famílias. Sim. Independente do que o outro foi, do que a mulher foi, ou do que o homem foi, quando o Senhor une, Ele não une vidas, Ele une propostas. Propostas, é isso mesmo. E Ele capacita a gente, dia após dia, pra gente viver, enfrentar os obstáculos, as dificuldades. O inimigo se levanta, mas o Senhor tá com a gente. Isso mesmo. E a gente no Iné, nós não temos passado, temos testemunho. E, gente, eu vou mostrar uma coisinha linda pra vocês agora, que Deus selou essa união, trazendo. Neto! Neto, vem cá! Olha, o Neto tá com a gente. A gente tá aqui com esse filho cuidando dele também. É tão maravilhoso. O Cabriço, ele tem um canal, tá? Eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal do Cabriço Campos. É um canal que vai trazer vida pra você através do poder de Deus, da transformação. E olha aqui, gente, o que que Deus deu pra esse casal aqui. Vê se isso não é o plano. O plano de Deus é isso aqui. Olha aqui. Então, eu nunca sonhei, nem sei. Fala um pouquinho pra gente. Da onde Deus me tirou, eu nunca imaginava que eu ia nem ser o que eu sou hoje. Um pai, um marido e um pai de uma menina linda, muito abençoada. Ela quer passear com o Neto. E ela é promessa do Senhor, que o Senhor tinha... Eu fiquei cinco anos orando ao Senhor, pedindo a Deus uma esposa, uma companheira. E o Senhor falava que ia me dar esposa e filhos. Às vezes, as circunstâncias me faziam até desacreditar. Porque é muita luta, muita rejeição, essa situação mesmo de achar uma mulher que tenha coragem de enfrentar a minha história junto comigo, né? Porque ela vai caminhar junto comigo e testemunhar junto comigo do poder de Deus. E Deus preparou. Preparou. E eu falo aí pra qualquer pessoa que tá passando por esse tempo de trabalhar de Deus, que é um trabalhar de Deus. É um dia após o outro. Não é fácil. Não existe supercrente. Nós somos carentes da misericórdia de Deus todos os dias. Porque é Ele que nos capacita. A palavra de Deus em Romanos 6, 22 e 23 diz Mas agora, libertos do pecado e feitos filhos de Deus, tente por vosso fruto a santificação. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a tinta eterna em Cristo Jesus. Pois hoje eu tenho que viver pra frutificar. Agora eu sou liberto do pecado. E o fruto disso é a santificação. E isso todos os dias a gente busca santificar. Ainda que venha cair, ainda que venha um dia fraco, um dia mau que vem pra todos, não desista de Jesus. Ele tem o melhor pra você. Ele pode mudar a sua história, Ele te capacita. E vale a pena, vale a pena servir esse Deus. Porque eu era uma pessoa totalmente sem perspectiva de vida nenhuma. Improvável, né, talvez. E o Senhor, Ele me usou pessoas. Porque é assim que Ele faz. Ele usa pessoas pra amar a outra incondicionalmente e ajudar. E foi assim comigo, foi assim na vida do Flávio. E o Flávio é um grande amigo meu. Eu louvo a Deus por esse projeto. Porque esse projeto, Libertos por Deus, esse ministério tem ajudado muitas pessoas. E tem ido, né, do outro lado do mundo. E eu creio que vai ajudar muitos rapazes. Porque eu sei que tem muitos que tem vontade e às vezes acham que não é possível. Era o que passava na minha cabeça achando que não é possível. Mas eu quero dizer pra você que é possível sim. Deus não fez ninguém pra ter confusão de identidade. A primeira coisa que Ele quer nos trazer é a nossa identidade restaurada. E vale a pena ser fiel, vale a pena andar com Jesus. É o melhor caminho. Se você está fraco hoje, se você está querendo desistir, não desista. Porque o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar. E você vai viver todos os seus sonhos. Que coisa linda, que coisa linda. Eu tô de novo, até isso o pessoal fala. É por causa da sensibilidade, tá gente? Eu tenho sensibilidade à luz. Não é porque eu sou nada não, tá bom? Olha, isso aqui é projeto de Deus. A família é o projeto de Deus. Aleluia. Você vê uma situação tão difícil aos olhos humanos, né? Pelos olhos humanos, nós todos somos improváveis, né? Jamais alguém iria investir na nossa vida e morrer por amor a nós, assumir a nossa culpa. Mas Jesus fez isso. Porque Ele viu lá na frente que nós iríamos ser seus servos, iríamos ser a sua voz aqui nessa terra. Aleluia. Então, o Flávio é a voz de Deus, o Fabrício é a voz de Deus, a Flávia, que é a esposa do Fabrício, é a voz de Deus. E nós somos o Ministério Libertos por Deus, a qual o Fabrício faz parte. E eu quero pedir a vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal dele. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele, tá bom, gente? E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Aleluia. Eu acho que meu marido quer finalizar ali dando um tchau. Amor! Vem cá, meu amor. Olha lá, Esté. Olha, Esté. Olha que delícia. Isso aqui é projeto de Deus, gente. É família. Oi, Esté. É possível sim. Amor, aqui vem cá, meu filho. Aqui atrás, ó. Não, filho, vem cá. Peraí. Fica aqui porque o espaço é abençoado. Amor, eu fico bem aqui, ó. É. Fico bem aqui. Tô de calça branca e eu gosto de olhar aqui atrás, Fabrício. Oi, meus queridos, povo lindo de Deus. Olha, o nosso Brasil precisa, sempre precisou de um ministério igual o nosso. Aqui é mais um testemunho que pode até que muitos ainda não conheciam. Mas é tão lindo, maravilhoso. Fabrício tem a mesma história minha com uma grande vantagem. Ele teve mais de sete vidas. Fabrício teve mais de sete vidas. É verdade. E pensa num cara muito corajoso e ousado. Vai viajar o Brasil e o mundo pregando a palavra de Deus. Deus vai levantar a vida dele, a Flávia, com poder e honra e glória. A nossa vergonha será para desmascarar a vergonha de Satanás na vida das pessoas. As pessoas serão envergonhadas e confundidas. Olha a pequenininha dele, a pequenininha Esté. Coisa mais linda. Esté, linda, linda, linda. Amam neto já ela. Então nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Vou já gravar um vídeo e contar para vocês da cirurgia do André. Recebi áudio de rapazes morando na rua e tenho cinco rapazes me pedindo ajuda. Não tenho lugar para colocar eles. Vocês vão me ajudar. Falta muito pouco. Os dois terrenos não saíram, mas nós vamos conseguir. Deus abençoe. Contribua, ajude, ore, jejue. A família está crescendo cada vez mais. O Fabrício vai criar o canal dele que já existe. Ele vai levantar o canal dele em ministrações e precisa muito da sua ajuda, do seu apoio, das suas orações. Aleluia. Um beijo no coração. Deus abençoe. Amém.